F jogo da velha M é Fá sustenido menor. Você coloca o seu dedo indicador na casa 1, corda 3, o dedo médio na casa 2, corda 4, e o dedo anelar na casa 2, corda 2. A corda de baixo fica solta e o som vai ser esse. Próxima forma, você coloca o seu dedo indicador aqui na casa 4, corda 1, o dedo médio na casa 5, corda 2, e os dedos anelar em mínimo, você vai colocar os dois aqui na casa 6. O dedo médio fica na corda 4 e o dedo mínimo fica na corda 3. Esse vai ser o som. Uma dica que eu te dou é que você pode soltar o dedo indicador aqui, trocar a corda de baixo solta. É claro que se você mantiver essa posição, você pode trocar os dedos aqui para essa posição aqui. A próxima forma é pestana aqui na casa 9, pode ser nas três cordas de baixo ou na casa toda, e o dedo anelar aqui na casa 11, corda 4. É claro que se você pode soltar o dedo. Então, você pode ser tudo uma